A história é de um senhor que decide comprar um jumento. Ele pega o seu neto, como todo avô, e sai pra dar uma volta naquela vila. E decide colocar o neto em cima do jumento. E logo mais à frente, ele avista uma multidão. E a multidão começa a falar, Nossa, como ele pode colocar o menino em cima do jumento? O senhor analisando aquilo que a multidão tinha falado, Decide então fazer uma troca. Ele desce o menino, e ele sobe em cima do jumento E coloca o menino para que puxasse a corda. E novamente a multidão questiona, Dizendo como pode uma avô subir em cima do jumento E colocar o netinho para puxar o jumento. E o avô intrigado com aquilo, Então decide descer os dois, Indo de a pé e puxando o jumento. E a multidão novamente questiona, Dizendo como pode os dois ir de a pé, Com um jumento sem nada em cima. O avô intrigado com aquilo, Olhando a multidão, decide os dois montar no jumento. E lá vão os dois no jumento. Logo mais à frente, outra multidão. E a multidão começa a dizer, Coitado do jumento. Os dois em cima do jumento, vai matar o jumento. O avô intrigado com aquela história, Decide então comprar uma carroça. Ele compra uma carroça, mas ele faz diferente. Ao invés de colocar o jumento, Ele coloca o jumento em cima da carroça. E os dois começam a puxar a carroça. E a multidão novamente questiona, Ah, como são burros? Como podem ter um jumento? E em vez de colocar o jumento para puxar a carroça, Coloca o jumento em cima da carroça. Moral da história, Eles sempre vão falar. Não importa a forma que você se vista, A forma que você esteja, Ou até a forma que você haja, Eles sempre vão falar da sua vida. Sabe o que eu aprendo com essa história? Que quem tem vida própria, Não tem tempo de cuidar da vida dos outros. E quem sabe você está se incomodando Tanto com o que estão falando da sua história, Que estão desistindo de fazer aquilo que verdadeiramente você gosta. Porque aquele senhor só queria dar uma volta com o seu neto, Em cima daquele jumentinho. Mas após ver o quanto tanto a multidão falava, Ele decide mudar de atitude. Ei, sabe o porquê estão falando da sua vida? Porque na verdade queriam estar onde você está, Ter o que você tem, E alcançar os objetivos que até hoje, Você lutou para alcançar. Então não pare, Porque a multidão tentou criticar ou apontar a sua história. Afinal, quem tem vida própria, Não tem tempo de cuidar da vida dos outros. E se estão tentando parar a sua vida, É porque na verdade, Eles só querem roubar a fama, O áudio e o estado da sua história. Ei, não perca o foco. Não saia de onde você tem estado com o Senhor. Permaneça, Porque nem mesmo Jesus se livrou De todas as aflições, traições da vida. Ei, mas como diz a Bíblia Sagrada, Tenha de bom ânimo, Eu venci, Vós também vencereis. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, Com alguém que está dando ouvido, Algumas falácias humanas, E por causa disso estão tentando parar. Não pare, Porque alguém apontou a sua história. Porque na verdade, Eles só queriam ser, Quem você é, E ter a coragem que você tem. Deus abençoe a sua vida.